Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Thiago de Paratibi Tuba, tuba, tuba na voz Se liga, se liga Que o Messinho, agora tu quer né Que novinha, que novinha linda com carinha de inocente Tô de pinadinha com o bobo bem saliente Chamei pro combate, só que a bebê não brinca Se não tem experiência, então eu vou te dar uma dica Vai, de frente tu senta De costa, tu quica, vai De costa, tu quica, se não tem experiência, então eu vou de novo De frente, de frente, de frente tu senta Se não tem experiência, então eu vou te dar uma dica Vai, de frente tu senta Senta, e me costa do Kika vai 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 Kika vai, Kika vai Batidão, 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 batidão A mídia aceita, meu amor Que novinha linda com carinha de inocente Tô de pinadinha com bobo bem saliente Chamei pro combate, só que a bebê não brinca Se não tem experiência, então eu vou te dar uma dica Se não tem experiência, então eu vou te dar uma dica Vai, de frente do Senta, e me costa do Kika vai De frente do Senta, e me costa do Kika vai De frente do Senta, e me costa do Kika vai Se não tem experiência, então eu vou te dar uma dica De frente, de frente, de frente do Senta, e me costa do Kika vai De frente do Senta, e me costa do Kika vai De frente tu senta, de costas tu kika Se não tem experiência então eu vou te dar uma dica vai Senta, senta, de costas tu kika 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 vai Kika vai, Kika vai DJ, 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 DJ O rei das bofinhas O rei das bofinhas